Essa canção que hoje eu vou apresentar pra vocês é uma canção que eu fiz em homenagem a minha mãe. O nome da música é Flow Maria e eu fiz pra minha mãe Maria Auxiliadora. E quero cantar pra todos vocês e homenagear todas as Marias do mundo. Quem é do sertão, quem realmente morou no sertão nordestino de raiz, que conhece a cultura, vai entender a letra. E é mais ou menos assim. Ao quebrar da barra, já está de pé, já preparou o café Maria pra gente tomar, já rachou a lenha e saiu pro roçado e deixou tudo pronto pra quando os filhos acordarem. Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão. Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão. Tu és verdadeira, uma mulher guerreira, Maria, meu coração. Oh, Maria, amei sua rede e tu chegou cansada e vem se balançar. Oh, Maria, me amei sua rede e vem se balançar. Apague o candeeiro, Maria, e vamos se deitar.